Eternize os momentos especiais em DVD, vídeos de celular, vídeos e fotos para DVD e cópias de DVDs. Faça seu orçamento sem compromisso. Nos Estados Unidos, uma mulher vai pagar uma multa milionária por copiar ilegalmente músicas na internet. É a primeira pessoa condenada no país por esse tipo de crime. Na porta da Corte Federal, em Minnesota, nos Estados Unidos, uma mulher de 32 anos, mãe de dois filhos, condenada. O crime? Russell James Thomas vai ter que pagar quase 2 milhões de dólares a um grupo de gravadoras por ter baixado ilegalmente 24 músicas da internet. Cada música vai custar 80 mil dólares, o equivalente a 160 mil reais. De acordo com a acusação, ela entrou num site de troca de músicas, escolheu as canções que queria e copiou para o computador dela sem pagar nada. O grupo de gravadoras, que tem os direitos autorais das músicas, entrou na justiça e ganhou a ação pela segunda vez. Eu não fiz download de nenhuma música, diz Hassett. Agora, só a sorte. Não tenho dinheiro para pagar a multa. Não posso tirar leite de pedra, ela complementa. O número de condenações ainda é pequeno, perto do número de ações movidas pelas gravadoras. Só aqui nos Estados Unidos são 35 mil casos na justiça. Mas quando saem os vereditos, as penas são pesadas, aqui e na Europa. Em abril, quatro suecos foram condenados a um ano de prisão e a pagar multa de 4 milhões e meio de dólares por quebra de direitos autorais. Eles mantinham um site que permitia ao internauta baixar filme para o computador sem pagar nada. No mundo virtual, também vale a expressão do mundo real. Desconfie de tudo que parece fácil, barato demais.